E galera seguinte estamos de volta aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho um vídeo bem especial para vocês Nós vamos fazer uma comparação gráfica digamos assim dos personagens de Resident Evil 3 lá na versão original de 1999 Com a versão remake baseada no trailer que foi liberado lá no State of Play Só que eu vou fazer uma coisa diferente, muitas pessoas que fazem esse tipo de vídeo costumam pegar os personagens de Resident Evil 3 e usarem versões alternativas Como um Branachro, por exemplo, ou outras imagens que eu usei no vídeo de ontem Não, esse aqui vai ser diferente, eu vou usar as imagens do Resident Evil 3 normal lá de 1999, é gameplay de verdade Então tipo assim, esperem coisas muito ridículas aqui, porque naquela época a coisa era mais limitada, enfim, mas a gente se divertia, enfim, vamos lá Para começar aqui, cara, você consegue ver aí o Nikolai, cara, Nikolai aí, o desgraceiro do Nikolai Até consegue ver a fotinha aí, original e remake, todo vídeo vai ser assim, eu vou colocar todas as fotos que passarem e vão ser assim, original e remake, vocês vão entender Vamos lá para o próximo, o vídeo aí é bem dinâmico mesmo Temos o Tyrell, né cara Olha que bacana que ele ficou, nossa o Tyrell tá incrível, velho, ficou muito diferente, bacana mesmo Eu não vou dar muita informação aqui sobre os personagens, porque o objetivo aqui é vocês verem a diferença que ficou entre cada um deles, cara Ficou muito bom Temos aqui o saudoso Nemesis, né Essa foto do Nemesis que eu coloquei aqui, ela não apareceu no trailer, porém Como eu precisava colocar todos os personagens que apareceram, não apareceu o Nemesis tão bem E essa aqui, ela conta como, né, o trailer lá do, que foi liberado no State of Play, vocês entenderam, vamos lá Depois temos o Mikael, né, cara, o Mikael pra mim é um dos mais, tá muito legal Até, cara, ficou sensacional, o Mikael tá sem palavras, tá muito bom Depois temos aqui o Brad Vinkers, né Que, nossa, cara, não sei se ele vai morrer assim no remake, mas ele sofreu pra caramba aí no original, cara Depois temos o Carlos Oliveira, olha esse Carlos antigamente, cara Meu Deus do céu, cara Tá precisando o Kiko do KLB, velho, tá incrível isso aqui, cara Agora, o original, velho, o remake, quer dizer, tá incrivelmente sensacional Eu gostei demais desse cabelo, cara Acho que é porque eu tenho um cabelo meio parecido com ele, deixa eu crescer, cara, não sei porque me apeguei Enfim, vamos lá Depois temos o Murphy Seekers, né, que ele já tá infectado no, 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 no original E aqui ele aparece não infectado ainda Então, tipo assim, a história é um pouco adaptada, você sabe como é que funciona aí Se você virou no Resident Evil 2 remake, enfim, vambora Apareceu também a Jill Valentine, obviamente, né Olha só como ela era antes e olha como ela tá bacana Como eu falei primeiro no vídeo do, do, acho que foi onde que eu falei no vídeo ontem Eu gostei muito desse lance da Jill estar de calça jeans e não estar de saia, por exemplo Porque as pessoas com os anos tomavam a Jill como um sex symbol E eu nunca achei bacana isso aí, cara, porque, tipo, gosto muito da Jill dessa maneira, cara Enfim, é outra história, né Aí não temos mais nenhum personagem Esses foram os personagens que foram mostrados lá no trailer oficial, né Então, tipo assim, vocês veem a diferença, como evoluiu, né, o lance de videogame desde aquela época até agora Olha o Carlos Oliveira, cara, então, tipo assim É algo que, tipo, por isso que eu já falei sobre o vídeo do remake, né O porquê dos remakes, né Então, tipo assim, isso é a prova do porquê dos remakes Enfim, gurizada Esse foi o vídeo aí, agora você pode voltar no vídeo, se deliciar e ver exatamente quem é quem aí Se você não percebeu quem era quem, eu revelei aqui pra você Tipo, eu tenho com a certeza que muitas pessoas não sacaram que ali era o Murphy, por exemplo Agora vocês já sabem Enfim, vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova fase do canal Dezembro foi muito bacana Eu mudei o canal, mudei o conteúdo Tô gostando demais de fazer esse tipo de conteúdo Não só gameplays, que eu quero trazer gameplays ainda Só que, tipo assim, vídeos mais elaborados e com mais conteúdo Tô adorando demais, graças a todos vocês, ok Galera, tô ficando por aqui Não esqueça de compartilhar o vídeo, inscrever no canal Deixar o likezinho e, obviamente, ativar o sininho Pra receber notificações de vídeos novos Tô ficando por aqui, até a próxima Foi Não der bola pro galo